Precisa pensar em cuidar da sua saúde, né? Aqui no nosso programa a gente dá várias dicas de alimentação, mas eu também dou dica de como você cuidar da sua saúde através do plano médico PrevMed. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Fernanda. Você tá bem? Graças a Deus. Semana começando a todo vapor. Exatamente. Segundo, né? Passar um dia das mães. Passar um dia das mães, graças a Deus, foi perfeito. E nada melhor do que cuidar da saúde. Pra cuidar da saúde é com PrevMed, Fernanda. E hoje nós somos a maior operadora de plano de assistência médica da Paraíba. Então você pode ter hoje um melhor atendimento, mais de 500 médicos, mais de 10 serviços de pronto atendimento e o melhor pagando um preço que você pode pagar. Quando diz isso, eu pergunto, a idade, todo mundo paga a mesma idade? Exatamente. A mesma idade não. Todo mundo que tem a mesma idade paga o mesmo valor? De zero a 100 anos, todos pagam o mesmo valor. Isso é incrível por quê? Porque hoje a gente sabe que plano de saúde, a cada ano que passa, fica mais caro. Verdade. Então se você tem aí 40, 50, 60 anos, meu amigo, é 800, 900, mil reais por mês. E com PrevMed aqui não. Todo mundo pode cuidar da saúde e o melhor pagando a partir de 99, 9. Valmi, vou fazer perguntinhas que geralmente são perguntas que a pessoa que está em casa pode fazer. Mas é um cartão de desconto? Eu vou para o médico, é pago, aí eu dou um pedaço da consulta? Não. Com PrevMed você não paga nada por consulta independente da especialidade. E a gente tem médicos na nossa rede credenciada que hoje uma consulta particular é 300, 400 reais, Fernanda. E aí você não vai pagar nada pela consulta, tá? E dependendo da especialidade, por exemplo, ortopedia, você vai para uma clínica, aí machucou o braço, vai fazer raio-x para descobrir onde é a lesão. O problema, você não vai pagar pelo raio-x, precisou imobilizar, você não vai pagar pela imobilização, né? Perfeito, perfeito. E isso aí é facilidade, a gente está esclarecendo as dúvidas que geralmente as pessoas têm, né? Exatamente. Exatamente, e hoje mesmo as pessoas me perguntaram, Valmi, eu estou com 40 anos, me passa o valor? Eu digo, não, é o mesmo valor, é R$ 99,90. A partir de R$ 99,90, pode ficar melhor, tem umas tabelas diferenciadas. Exatamente. Não tem carência, fez hoje, consegue hoje mesmo, então não perca tempo não, venha para a PrevMed e você vai ter a chance de cuidar da sua saúde pagando o preço justo. Telefone 98684-3959. Vamos repetir que é sucesso, 98684-3959. Está nas redes sociais como arroba PrevMed Oficial, há mais de 10 anos cuidando da sua saúde, promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade por um preço que você pode pagar. Abraço, Fernanda. Tchau, tchau, é paraíba.